Olá, bom dia. Enem 2021. Estudantes realizaram as provas do segundo e último dia do exame, um dos principais meios de acesso à educação superior no Brasil. Novidades no PIX. As modalidades saque e troco estão disponíveis a partir de hoje. E veja ainda, Brasil dá mais um passo importante para se destacar na área de enriquecimento de urânio. A edição desta segunda-feira, 29 de novembro de 2021, está começando. Oito horas da manhã, você nos acompanha ao vivo pela TV Brasil e redes sociais. Nesse domingo, foram aplicadas as provas do segundo e último dia do Enem. Os estudantes responderam a questões de matemática e ciências da natureza. O domingo foi decisivo para os estudantes que compareceram ao segundo dia de provas do Enem. O desempenho nas 90 questões de matemática e ciências da natureza pode determinar o futuro de candidatos como a Sabrina, que chegou cedo no local do exame, em Brasília, para não ser surpreendida novamente pela chuva. O domingo passado foi apertado por causa da chuva, fiz a prova ensopada. Mas hoje eu estou um pouco mais tranquila, porque o que eu mais tinha medo já passou, que é a redação. As provas começaram a ser aplicadas à uma e meia da tarde no horário de Brasília e terminaram às seis e meia para os participantes regulares. Foram 30 minutos a menos em relação ao primeiro dia do exame, quando os alunos responderam questões de linguagens e ciências humanas, além da redação. O João, de São Paulo, só tem 15 anos e já decidiu testar os conhecimentos. Ele achou a prova difícil e disse que vai se dedicar para o exame do ano que vem. Provavelmente eu tenha que estudar muito mais, porque as únicas questões que eu acho que eu realmente entendi um pouco foi física e talvez um pouco de química, porque matemática em si eu não sabia praticamente nada. Já a Mariana considera que se saiu bem e está confiante de que vai conquistar uma vaga na Universidade de Medicina. Eu esperava mais difícil. Eu achei a prova bem mais tranquila que o primeiro dia, com certeza. Achei os conteúdos fáceis no geral. Acho que eu fui muito bem. O gabarito oficial do Enem vai ser disponibilizado nesta quarta-feira, dia 1º de dezembro. Já o resultado final deve sair em janeiro, mas a data ainda vai ser divulgada pelo Inep. Também em janeiro será realizada uma edição extra do Enem para estudantes de baixa renda que tiveram isenção da taxa na edição de 2020 e não compareceram, para pessoas privadas de liberdade e jovens sob medidas socioeducativas e para os participantes que apresentaram sintomas de Covid-19 ou de outras doenças infectocontagiosas listadas no edital e tem como comprovar a situação. As provas estão marcadas para os dias 9 e 16 de janeiro de 2022. E hoje, novos serviços do PIX entram em funcionamento no país. São as modalidades saque e troco. Não haverá cobrança de tarifas até o limite de 8 operações por mês. O PIX saque, como o próprio nome diz, vai permitir que todos os clientes realizem retiradas em pontos que ofertarem o serviço. Não haverá tarifas para até 8 saques por mês. O PIX troco tem a mesma dinâmica. A diferença é que o dinheiro recebido é realizado a partir do troco de uma compra. O extrato do cliente vai mostrar o valor correspondente ao saque e o valor correspondente à compra. Para o comércio que disponibilizar o serviço, as operações do PIX saque e do PIX troco vão render uma tarifa que pode variar de 25 a 95 centavos. Quem vai pagar essa tarifa é o banco com quem o consumidor tem relacionamento. Já a empresa prestadora do serviço de saque vai estabelecer os limites para as transações e os horários de funcionamento, além de prestar contas ao Banco Central. O PIX já é uma realidade efetiva para pagamentos entre pessoas, empresas e governos. Mas continuamos trabalhando firme para avançar e evoluir ainda mais. Para o lojista vai ser ótimo, porque é uma prestação adicional de serviço ao consumidor. Ele vai mais vezes nas nossas casas quando precisar buscar dinheiro. Segurança, dinheiro, menos dinheiro no caixa, menos risco para nós. São mais de 348 milhões de chaves cadastradas. Um sistema que vem revolucionando a vida financeira de muitos brasileiros. O PIX em termos de venda, de agilidade no mercado, facilitou muito. 90% das transações que eu faço é através do PIX. O PIX realmente veio para revolucionar toda a história, tanto para quem paga quanto para quem recebe. E mais de 230 bilhões de reais vão ser injetados na economia com o pagamento do 13º salário, segundo o Diese. Quem comenta é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é algo bastante conhecido dos brasileiros. O 13º. O Brasil é um dos pioneiros na introdução desse mecanismo de renda. E depois ele foi seguido e é adotado hoje em grandes potências. Como, por exemplo, a Alemanha, para citar a maior economia da Europa. Mas também é adotado em países como Áustria, México e Portugal. Claro que cada um dentro da sua legislação, que é bastante diferente da nossa. De qualquer maneira, nós gostaríamos hoje, telespectador, de compartilhar com você os valores envolvidos no 13º e como eles são importantes para a economia. Nós preparamos uma arte com a nossa equipe de produção e essa arte está aqui para você conferir. Então, vejam só, o 13º vai trazer para a economia um valor estimado em algo em torno de R$ 232,6 bilhões. Que certamente, evidentemente, vai dar um grande impulso nesse final de ano. Estima-se que cerca de 83 milhões de brasileiros e brasileiras são aptos a receber o 13º. Quem são eles? São basicamente os brasileiros com carteira assinada, os trabalhadores com carteira assinada. Mas também os aposentados e os pensionistas. Então, todos esses trabalhadores têm direito ao 13º. Estima-se também que o rendimento nacional médio gerado pelo 13º será algo em torno de R$ 2.500. Então, com esse valor, que é um valor a mais, as pessoas poderão ou quitar pequenos empréstimos, poderão também comprar os seus presentes de Natal ou poderão adquirir um bem que já estavam de olho, como uma motocicleta, um equipamento de transporte ou algo que vai enriquecer a sua vida pessoal ou a sua vida profissional. Então, o 13º hoje, ele conquistou o Brasil e ele é muito bem recebido por todos. O Brasil deu mais um passo para o enriquecimento de urânio. Foi inaugurada a nona cascata da usina em Resende, no Rio de Janeiro. A maior parte do enriquecimento de urânio que abastece Angra 1 é feita na fábrica de combustível nuclear em Resende, no Rio de Janeiro. Com a entrada em funcionamento da nona cascata da usina de enriquecimento de urânio do local, será possível produzir aqui 65% da demanda de recargas anuais de Angra 1, um aumento de 5% em relação à capacidade atual. Se hoje em dia nós temos as usinas nucleares de Angra 1, Angra 2 e muito em breve Angra 3, e vamos mais além, anunciando agora no nosso plano decenal de expansão de energia, mais uma usina nuclear até 2030, tudo isso só foi possível por conta de superação, de determinação. Capazes de gerarem energia suficiente para suprir uma cidade de 3 milhões de habitantes, as usinas nucleares de Angra 1 e 2, no Rio de Janeiro, usam como matéria-prima urânio. O governo federal investiu 54 milhões de reais na construção da nona cascata de enriquecimento do elemento químico e pretende entregar a décima cascata até 2023. A previsão é que a fábrica possa suprir no futuro toda a demanda por urânio das usinas de Angra 1 e 2 e de Angra 3, ainda em construção. Por enquanto, o Brasil precisa importar o produto para atender à demanda do país. Temos competência, sabemos estabelecer a correta governança e também estamos dando continuidade a todos esses programas. O governo federal realizou o terceiro leilão de barris de petróleo. A Petrobras disputou com empresas europeias e asiáticas e foi a vencedora. A Petrobras arrematou todos os lotes leiloados na B3, antiga Bolsa de Valores de São Paulo. A estatal venceu a disputa com três petrolíferas da China, Portugal e França. Foram leiloados cerca de 55 milhões de barris de petróleo dos campos de Búzios, Sapinhoa e Tupi e da área de desenvolvimento de Mero. Os contratos de comercialização e produção têm vigência de até cinco anos e devem gerar no período 25 bilhões de reais. Segundo a Pressal Petróleo, empresa vinculada ao Ministério de Minas e Energia, a previsão é que os quatro contratos entre a União e a Petrobras sejam assinados em até três semanas. O presidente Jair Bolsonaro foi ao Rio de Janeiro para acompanhar a tradicional formatura dos cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras. Foram quatro anos de estudo, mas o grande dia chegou. Todos nós conseguimos recordar de tudo o que nós passamos até aqui, desde os desafios aqui dentro, quanto os desafios para passar no concurso. E estar formado ao lado de todos, sendo oficial do Exército Brasileiro, é uma sensação indescritível realmente. No total, 391 cadetes se formaram em solenidade na Academia Militar das Agulhas Negras, no Rio de Janeiro. Eles vêm de todas as partes do país e ainda de nações amigas. Um da Guiana, um do Paraguai, dois do Senegal, um do Timor-Leste e dois do Vietnã. A formação para aspirantes existe há 210 anos, mas pela primeira vez, mulheres serão formadas. 23 no total. É uma emoção muito grande, né? A gente começou aqui há quatro anos atrás e está terminando esse ciclo agora com a minha família aqui. É emocionante para mim e para a minha família. Os aspirantes receberam uma réplica da espada de Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro. A solenidade contou com a participação do presidente Jair Bolsonaro, do vice-presidente Hamilton Mourão. A vocês, jovens aspirantes, agora, integrando, de fato, o nosso Exército Brasileiro, passa uma enorme responsabilidade. Maior até do que defender a vida dos nossos cidadãos. É defender a nossa democracia e a nossa liberdade. Também no Rio de Janeiro, o presidente participou das comemorações dos 76 anos da Brigada de Infantaria Paraquedista do Exército Brasileiro. Sediada no Rio de Janeiro, a unidade é uma tropa de elite do Exército Brasileiro e pode atuar em missões no Brasil e no exterior, como operações de paz da ONU, de segurança e de garantia da lei e da ordem. Nos 76 anos da Brigada de Infantaria Paraquedista, mais de 2 milhões de saltos foram realizados. Aproximadamente 95 mil militares se formaram aqui. Durante a cerimônia, houve uma demonstração de salto livre. Os paraquedistas da ativa, que se destacaram na unidade, receberam uma premiação. O evento também homenageou militares que completaram 25 e 50 anos de formatura, que fizeram um desfile comemorativo. O presidente Jair Bolsonaro, que fez parte da Brigada nos anos 80, falou sobre a importância da unidade. Ter essa tropa sempre pronta para defender a nossa liberdade, a nossa democracia e a integridade do solo brasileiro. Vocês são a certeza de que poderemos sim sonhar com dias melhores. Juntos, trabalhamos para entregar no futuro um Brasil melhor. E o presidente Jair Bolsonaro também esteve presente na formatura militar na Escola de Especialistas de Aeronáutica em Guaratinguetá, São Paulo. Ao todo, 207 militares foram promovidos a graduação de terceiro sargento. 64 mulheres e 143 homens atuarão no Brasil em organizações militares do comando da aeronáutica em diversas áreas, como controle de tráfego aéreo, equipamento de voo, material bélico e a guarda de segurança. O presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia e condecorou o primeiro colocado do curso de sargentos especialistas da aeronáutica. Conhecida como berço dos especialistas, essa escola da aeronáutica é o maior complexo de ensino técnico-militar da América do Sul e tem por finalidade a formação e o aperfeiçoamento de graduados da aeronáutica. O presidente Jair Bolsonaro parabenizou as famílias e falou sobre a importância dos recém-formados para as Forças Armadas do Brasil. A Força Aérea, confie em vocês. O presidente da República, confie em vocês. E eu tenho certeza que estamos cada vez mais melhores com a chegada agora de vocês e nosso sempre. A gente fica por aqui. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.